Quer saber o que vai ser hoje? Hoje vai ser rapidinho, um vídeo assim, instantâneo. Um caminho de mesa retangular. Isso mesmo, me pediram essa peça, então vou fazer esse caminho de mesa pra uma cliente, tá ok? Então vocês vão me acompanhar passo a passo com esse lindo caminho de mesa floral. É, tá mais pra matagal. Ha, 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 ha. Tu quebra floral, mas tu tem flor, mas tem bocado de folha. Quer aprender? Quer? Então, bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite. A TV de Cláudia Velasco está apresentando pra mais um passo a passo. Bem, turma, me pediram caminho de mesa, tá? Então o que eu fiz? Cortei o tecido na sua largura com 30 centímetros de largura, que é o tecido que tá aqui embaixo, que esse é o tecido principal. Aí, vou fazer faixas, né, na sua lateral. Cortei duas faixas no comprimento também do tecido, que tem 1,50. Cortei duas faixas de 6 centímetros. Ó, tá aqui. Aí, peguei a faixa e coloquei, ó, direito com direito. E vou passar uma costura aqui de um pé de máquina. Gente, o que é um pé de máquina? Um pé de máquina é isso aqui, gente. Da onde vai a agulha, tá, até a lateral aqui do tecido. Você vai passar aqui, ó. Isso se chama um pé de máquina. Ele tem 0,75 centímetros de tamanho. Então, vou passar a costura desse lado e vou passar a costura desse lado aqui. Depois, eu vou bater a costura aberta e vou abrir. Tá? Pronto, ó. Passei a costura, virei, abri a costura, bati com ferro desse lado e desse lado aqui, ó, pra ficar certinha. Agora, eu vou refilar aqui, ó. Vou cortar esse excesso aqui de tecido. Como é que a gente corta esse excesso, ó? Usa esse parâmetro aqui, ó, pra cortar. Tá? Ó, usa essa reta aqui pra cortar esses dois filamentos aqui, ó. Pronto, cortei o lado de cá. Agora, cortar o lado de cá. E vamos agora cortar uma faixa também de 6 centímetros para colocar aqui, né? Duas faixas que nós vamos precisar. Ó, essa faixa vai ter... 40... Vou botar sobrando 42 centímetros de comprimento cada faixa. Tá? Que nós vamos colocar uma aqui. Tá? E outra embaixo. Direito com direito. E você vai colocar a faixa aqui sempre sobrando um pedaço pro lado de cá e um pedaço pro lado de cá, gente. Mesma coisa que você fizer aqui, você vai fazer na parte de baixo, ó. Emparele as duas, passa um pezinho de costura. Aqui embaixo, a mesma coisa, ó. Direito do tecido com o direito da faixa e vamos passar uma costura. Já mostro pra vocês como é que ficou. Bem, turma, então agora é só acertar essas laterais, ó. Aqui, ó. De acordo com esse... Aqui, a gente corta esse pedaço que tá sobrando aqui. Certo? Ó. Bota aqui certinho e chama bom. Pronto. Gente, feito isso, vamos colocar agora a manta, tá? Como eu disse pra vocês, a manta, ela tem que ser cortada maior um pouco do que o trabalho que a gente está fazendo, tá? Então, eu vou cortar essa manta e depois a gente vai fixar a manta. Eu vou trabalhar com a R1. Poderia até ser com a R2, mas vou trabalhar com a R1. Bem, turma, já coloquei a manta. Como é que você coloca? Gente, estende bem o tecido, ó. Você tem que ir, ó, deixando o ferro, tá? Sempre do meio pra fora. Pra ele soltar essa cola e aderir ao tecido, tá? Você vai fazer isso na extensão dele todinha. Demora e anda, tá? Demora e anda, tá bom? Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um monte de alfinete aqui porque eu vou quiltar. Tá? Eu vou espalhar o alfinete aqui porque essa cola ajuda, mas ela não é uma cola que vai ficar pra sempre, não. Se você começar a manusear, ela vai soltar. Tá bom? Então, eu vou colocar o alfinete aqui em toda a sua extensão pra poder trabalhar com o caminho de mesa. Bem, turma, ó. Passei o caminho de bêbado, tá? Você pode fazer assim, ó. Começa aqui, ó. Vai fazendo assim, ó. Estrado. Depois você faz ao contrário, tá? Quem não quiser, não precisa botar nada. Vou fazer o que agora, gente? Vou cortar pra colocar o forro aqui, ó. Tá? Então, vou cortar o tecido e já mostro pra vocês. Bem, turma. Cortei o tecido, tá? Como essa é a manta R1, eu sou obrigada a usar a cola temporária. Obrigada e força de expressão, tá, gente? Quem não quiser, é só alfinetar e cortar direitinho, ó. Cola temporária. Venho aqui, ó. Coloca o tecido. Ó. E sempre puxando o tecido, gente, pras pontas, tá? Passando a mão nele, mas pras pontas. Ó. E assim, a gente vai colando. Depois é só a gente refilar. Colocou? Bota a mão e vai puxando pras pontas. Viu? Isso te ajuda, gente, a cortar agora. Nós vamos refilar aqui o tecido. Agora, nós vamos refilar aqui de acordo com esse tecido de cima. E passamos o viés. Certo? Então, vou refilar aqui e já mostro pra vocês. Bem, turma. Já enfilei, ó. Cortei tudo. Agora, eu vou passar o viés. Como isso é uma encomenda, gente, me pediram esse caminho de mesa, então, e me pediram esse viés aqui. Então, eu vou colocar esse viés aqui, ó. Quem não souber colocar viés, dá uma olhadinha em cima dos meus cards ou na tela final, tá? Do vídeo, que vocês vão achar como é que se passa viés. Quem não souber, gente, um viés rápido de fazer é assim, ó. Você vem com ele, dobra, ó. Dobra ele todinho aqui. Vem aqui, ó. Quando você estiver indo pra lá, você tem que vir pra cá, não é? Então, você vai quebrar ele aqui, ó. Quebrou ele aqui, ó. Pronto. Você já fez o canto mitrado e continua ele pra cá, ó. Tá bom? Mas tem outras formas de colocar um viés e ficar mais bonito. Eu vou fazer a forma mais difícil, que é a forma de abrir ele, emparelhar aqui, passar um pezinho de máquina, depois virar pro outro lado. Essa é a forma mais difícil, principalmente, de fazer o canto mitrado. Porque você precisa de uma reguinha pra fazer o canto, esse tipo de canto mitrado. Quem não quiser, gente, passa um reto aqui, passa um reto aqui. Quando chegar aqui, ó, corta aqui, corta aqui, faz uma dobra aqui, ó. Vem aqui, coloca aqui, ó. E vai aqui, faz a mesma dobra do lado de lá e finaliza aqui. Você pode fazer esse viés do que você quiser, tá? Também pode fazer de tecido, se você não tiver o viés aí. Aí é tudo com vocês. Vou colocar esse viés e já mostro pra vocês. Pronto! Tá bom? Terminei, terminei, acabei, é isso aí, turma. Acabei mais um passo a passo. Viu como é que foi fácil? Foi assim, ó, VaptVult, não foi? Então, espera um pouquinho que eu vou mandar uns beijinhos rapidinho para, sabe para quem? Sabe para quem hoje? A Joelma do Pará, a Quitéria Francisca, a Chiquinha, oi! E Presidente Brudente, São Paulo, a Eliana de Guarulhos, São Paulo, a Maria Carla Flamengo, Rio de Janeiro, a minha vizinha aqui do outro lado da poça, e a Miriam de Sobradinho, Distrito Federal. Gente, beijo lindo pra vocês, assim, ó, muito, 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 muito beijo pra fazer um papel bastante presente. Não só pra vocês, que vão pra todo mundo que tá me assistindo, tá bom? Eu sei que ele não pode sair muito com essa poderia, né? Mas ele vai dar um jeitinho de levar um presentinho pra você, tá bom? É isso aí. Viu como é que foi fácil? O passo a passo, um caminho de mesa, assim, ó, fácil de vult, correntinho, correntinho. Então, vamos ver como é que ficou o nosso trabalho. Mas antes disso, gente, eu quero mostrar pra vocês uma coisa. Vocês ficam na dúvida sobre os meus moldes, não é? Então, vocês querem saber como são os meus moldes? Então, eu vou mostrar pra vocês. Porque eu falo, 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 e mostro, né, não é? Então, ó, o que eu chamo de caderno de moldes são esses moldes aqui. Olha só. Tá vendo? São seis moldes em uma folha de um metro. É... Precisa de uma impressora especial pra imprimir esses moldes, tá bom? Não pode ser de uma impressora caseira, não. Então, por isso que eu faço assim, ó. Quem quiser ele assim, é só entrar em contato aqui embaixo comigo. Quem quiser imprimir aí na sua cidade, eu mando pelo e-mail. Não tem problema nenhum. Ou você compra ele assim, ou você compra por e-mail. E também tem minha calculadora. Minha calculadora fácil de artesanato pra você aprender da preço do seu produto. Acesse aqui embaixo o meu telefone que você vai saber como ela é tim-tim por tim-tim. Tá certo? Tá? Então, vamos ao que interessa agora, não é? Gente, não esquece de dar like, de compartilhar, de se inscrever e de tocar o sininho pra te baixar as notificações e vocês receberem tudo que eu posto. Tá certo? Tô numa alegria que o final do ano tá chegando. Então, vamos ao que interessa? Vamos, ó. Vai subir, hein? Vai subir. Olha como é que sobe. Ih, não dá, não. Eu sou pequenininha, gente. Tem um metro e cinquenta e oito, ó. O cabinho de mesa é quase do meu tamanho. Aí, ó. Ó, ó. Tá vendo? Aí. Atrás coloquei o preto, né? Poderia colocar fazer um com a face também. Ó. Se a pessoa quiser usar desse lado, ele também pode. Aí fica bem esquisito sendo de mesa preto, né? Aí, ó. Viu? Olha o viés. As linhas têm que cortar, tá, gente? Não deixa as linhas sem cortar, não. Tá bom? Aí, ó. Vou botar assim. Aí. Quase. Quase, gente? Quase. Olha. Gostaram? Ficou espetáculo? Ficou? Ah! Eu só dou pra vocês uma mão com açúcar. Uma mão com açúcar é muito bom. Pra quem gosta, eu não gosto, não. Não é uma mão com açúcar, não. Apenas é muito ruim, eu não gosto, não. Vou ficando por aqui um beijo lindo pra tantos de vocês que me acompanham e que me seguem no canal Ateliê Cláudio Velasco. Vou ficando por aqui, ó. Coração pra vocês. Tá bom? Eu fui. Mas eu volto. Eu vou ficando por aqui.